Eu sou companheiro sindicalista e também prensa com a hora que nós experimentamos sobre onde apontamos com a criatura do Boçã Lutende, que, segundo a mim, está onde apontamos o débil, com uma experiência de sindicalismo novo da comunicação. Comunicação não somente com a membrecia, mas com a comunicação também com a sociedade. A sociedade é um lugar que merece e cria, a confiança com a representação de trabalhadores, não está um lujo de uma comunidade, mas é uma necessidade de reconhecer o mundo internacionalmente, especialmente, no caso aqui, a ILO, a International Labour Organization, que também está o bom calado em sua resolução com nenhum desenvolvimento social e econômico de nenhum país por ser cargado sanamente de um balanço justo que você não está a carregar para três partes na principal que estão atornando no desenvolvimento social e econômico. E sempre me considero, me comparei com o auto, que é o auto, que é o dono de auto, que é o dono de capital, durador de trabalho, e o traidor de motor, que continua só para o auto e correm na velocidade, na maneira que você correm, e o caminho para o nosso correm, que é o governo, que continua cria facilidade para o auto e correm de maneira direta, com lei, regla para proteger a banda, o traidor, a sua família e a sua unha, e outra banda cria incentivo para que os inversionistas ganhe um clima em qual está se sentindo com o seu seno, com quem invertir em um país, em uma comunidade, tem uma estabilidade política, por exemplo, tem lei em um bom lugar, para permitir o risco de seu capital cobrir, então, essa é a demanda de durador de trabalho, e outra banda, nós, que está só para o primeiro governo, para ter lei não laboral, na maneira, que é rende, por aí, para uma vida, para o que é importante, para ter um trabalho decente, para ter inseguridade de trabalho, continuidade de trabalho, e o seu trabalho está maratando, nas duas condições importantes, condições material, salário, pensão de beleza, etc., mas também condicionam no material, caminando com a família, também, para o seu bem-estar, qualidade de vida, tem atenção necessária, então, se não, vida não tem harmonia.